Boa tarde pessoal, começando aqui a coletiva com Gabriel Tagliari, Guilherme Magalhães, Gazeta Web.com. Bom dia Tagliari. Onde você saiu relativamente cedo do jogo? Sentiu alguma coisa? Como é que está fisicamente? E se hoje você aguenta 90 minutos? Boa tarde, né? Acho que foi ali mais pelo desgaste, né? Um pouquinho do... que eu também fiquei de fora aí nesses quatro jogos, né? Fiquei duas semanas parado, acabei voltando, né? Não estava no melhor ritmo assim, mas não foi nada demais. Eu acho que eu estou aguentando bem, né? Nesse jogo já me senti bem melhor do que o jogo contra o Brusque. Acho que agora esse próximo jogo já vou estar aguentando, acho que os 90 minutos aí. Thomas Carvalho, Rádio Clube Recantes. Boa tarde Tagliari. Parabéns pelo gol de ontem. Como é que você analisa a vitória do jogo de ontem e o seu jogo após a sua volta? É uma vitória muito importante, né? É um jogo muito difícil. A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo. A equipe de São Bernardo é uma equipe muito qualificada. Uma equipe que está há muito tempo jogando juntos, né? A gente que estava em São Paulo ali, a gente acabou vendo jogos bastante deles. Estão fazendo uma grande Série C também. É um time que está muito entrasado, que está há muito tempo junto. Um treinador que está com um trabalho consolidado também há um tempo. Então, a gente fez um jogo muito bom, né? É um jogo que a gente precisava da vitória. A gente sabe que a vitória era o placar que a gente precisava. Com o apoio da torcida, a gente conseguiu trazer esse resultado. E espero agora, no próximo jogo aí fora de casa, trazer mais esses três pontos. Está sempre pontuando. Pedro Ascioli, Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Gabriel. Como é que tem sido a avaliação interna desse início de campeonato do CSA? E o que você acha que funcionou nesses primeiros cinco jogos? E o que ainda falta funcionar? Acho que a gente fez um... Depois do jogo do Inter, a gente fez grandes jogos. A gente sabe que a gente não manteve em alguns jogos os mesmos empenhos, os mesmos altos níveis dos jogos. Mas acho que o importante aí é a gente estar trazendo os pontos. A gente está quatro jogos sem perder, invicto. Então a gente vem pontuando no campeonato que isso é importante para poder buscar essa classificação, que é o primeiro ponto importante do clube na temporada para buscar esse acesso. Evandro Lopes, canal Eternamente Azulino. Parabéns pelo gol de ontem, parabéns pela vitória. Porque a sua comemoração ontem no gol foi meio tímida. É, ali eu acho que é um pouco o momento que a gente estava passando, o momento do jogo. A gente sabe do apoio, da cobrança da torcida no momento ali. Eles estão ali para apoiar, eles vivem o clube, né? São feitos sentimentos também. Mas ali foi na hora, acho que ainda também quis dar a gente, o grupo, né? Abraçar o Vinícius, para dar o apoio, para a gente confiar no trabalho, né? No processo que vem sendo passado para a gente. Então, acho que esse gol foi para ele também, para tirar esse peso também que a gente está sentindo um pouco. Mas acho que muito feliz pelo gol, né? Acho que a comemoração é na hora. Ali a gente acaba, às vezes, comemorando, às vezes, vem na hora a comemoração. Mas estou muito feliz pelo gol e pela vitória, principalmente. Aliás, em 2018, 2019, em Mirassol e Ituano, foi quando você marcou muito mais gols, 10, 7 em cada um, com essa média. E essa é uma retomada sua, esse momento que você está vivendo agora, vestindo a camisa do CSA, está de 7 jogos, 3 gols marcados. O primeiro do Brasileiro foi justamente agora contra o São Bernardo. Sim, estou muito feliz pelo momento que eu estou passando. Claro que no Mirassol, no Ituano, eu fiz grandes jogos com participações de gols. Acho que depois do Ituano, também acabei indo para o Cruze, que eu tive uma lesão muito séria. Acabei ficando o tempo parado, quase mais de um ano parado. Infelizmente, isso atrapalha também na volta, algum processo de se adaptação, de tudo mais. Mas estou muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar podendo ajudar, estar podendo fazer gols, o que é o mais importante. E isso eu espero estar ajudando muito mais daqui para frente. Caralho, boa tarde, Ricardo. No jogo contra o Brusque, quando você voltou na Série C, fez o seu primeiro jogo pela Série C, veio para perceber que em alguns momentos você parecia até chateado, com alguns lances, com não conseguir fazer o que você gostaria. Até pelo vítico de jogo, quando você estava mal dando. Como é que você está se sentindo nesse momento? Você respondeu rapidamente aí, mas nesse momento como é que você está se sentindo? Como é que foi esse jogo para você, de forma geral, mesmo que ele saia muito cedo? Boa tarde. A questão do jogo do Brusque, a chateação, vem naturalmente, que a gente às vezes acaba tentando fazer um lance que você não consegue. Eu acho que isso também pesou um pouco do ritmo. Igual eu falei, eu fiquei duas semanas parado. Eu voltei na semana do jogo contra o Brusque, acho que eu fiz dois, três treinos. Então, acho que a perna pesou um pouquinho no jogo. Eu estava errando alguns lances, uns lances fáceis, que às vezes eu não costumo errar. Isso acaba deixando a gente um pouco chateado no jogo, acaba te tirando um pouco do jogo. Mas estou me sentindo melhor, esse jogo já me senti bem melhor. É claro que ainda não 100%, mas isso agora é com os jogos, com a sequência de jogos, sei que eu já vou recuperando, mas estou me sentindo bem melhor já, já me senti bem melhor nesse jogo. Espero estar podendo ajudar mais daqui para frente. Aí não foi a grande atuação do CSA, mesmo com a vitória da equipe do São Bernardo. Você acredita que a partir desse jogo, de vencer o líder do campeonato, irá realmente a invencibilidade do São Bernardo? Esse jogo passou, você acredita ser um time de jogo de água? Eu acho que sim. A questão da confiança, a gente vai ser o líder do campeonato, um time que está invicto, um time que é difícil de ser batido. A gente analisa pelo Campeonato Paulista o que eles fizeram com grandes clubes. É um clube que está com jogadores muito tempo jogando juntos. Então acho que isso dá confiança sim para a sequência, para a semana de trabalho. A gente vai ter uma semana agora para ter um jogo fora, muito difícil também. Então acho que isso vai dar confiança para a gente poder dar sequência nesse trabalho aí. E não dá para vacilar, porque a tabela mostra todo mundo muito próximo. o CSA venceu e chegou na sexta posição. Mas o CSA, que é o sexto, que é o décimo sexto, são dois pontos de diferença. Então é um momento que também tem que ter muita atenção, é um momento que tem que dar essa arrancada para o mundo com vocês. Mas tem que ter atenção no que vem lá atrás. Sim, a gente tem que ter uma atenção. A gente sabe que os clubes vêm pontuando e é isso que a gente sempre fala, que a gente tem que ter uma campanha em casa, é muito boa. A gente venceu os jogos em casa e sempre fora está pontuando ou sempre está tirando pontos dos adversários. Então é isso que a gente vai procurar fazer. Claro que veio a primeira vitória em casa, a gente vai continuar buscando sempre a vitória em casa, que eu acho que vai ser um ponto muito forte nosso no campeonato, com o apoio da torcida. E jogos fora de casa está sempre pontuando para poder distanciar esse pessoal que vem fora do G8 e se consolidar na parte de cima da tabela. A jogada do gol, a jogada típica que você gosta, do atacante, do cara finalizador que fica ali rondando, flutuando na área. Como aconteceu nesse gol contra a equipe do São Bernardo. O gol foi uma beleza desde o começo do lance, né? Sim, foi um gol muito bonito. O professor Vinícius até falou no intervalo, no momento que a gente procurou trabalhar um pouquinho a bola, acabou saindo o gol, né? A gente teve um pouquinho mais de calma, a gente estava, muito acho que um pouquinho afobado, né? Acho que até às vezes pela empolgação da torcida, a gente acaba tentando forçar algumas jogadas e a gente acaba errando. Então a hora que a gente tem um pouquinho mais de paciência para trabalhar a bola, a gente conseguiu trabalhar a bola do gol, foi uma jogada muito bonita. Então a gente vai procurar acertar, né? Algumas coisas que a gente vem errando para poder sair mais jogadas como essa aí nos jogos. Uma competição no tempo público, né? Você acha que nesse momento o PSL vai ser decisivo para se manter a eles no futuro? Eu acho que é a campanha em casa, né? Eu acho que o ano de campo nosso tem que ser um ponto crucial, né? A gente tem que sempre estar buscando vitórias dentro do nosso mando. Eu acho que esse ponto, que se você pontuar, você ganhar os jogos em casa, você vai estar sempre na parte de cima da tabela. E é o que eu falei, você pontua, vence em casa e jogando fora de casa você tenta buscar os pontos fora com empate ou com uma vitória procurando não perder os jogos e em casa fazer o nosso dever que é ganhar os jogos. O CCA pegou o Autos agora, né? O CCA tem aí oito pontos, tem duas vitórias. O Autos tem... Está lá embaixo, na décima e sexta posição. A diferença de vitória é uma somente. Quer dizer, passa a ter um equilíbrio, apesar dessa tese dos três pontos no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê o Autos no aniversário fora de casa principalmente? É, vai ser um jogo muito difícil, né? A gente sabe que o Autos também é muito forte dentro de casa, no seu bando de campo. Eu não posso falar muito bem porque eu não conheço... Nunca joguei lá no campo... É, em Teresina, no campo que eles mandam os jogos, mas eu acho que eles têm um mando muito forte, eles sabem jogar no campo deles, então a gente tem que ter uma atenção, fazer um jogo bem consistente, né? Para a gente buscar essa vitória e procurar sempre manter essa pontuação para estar na parte de cima da tabela. como é que tem sido importante para vocês esse espaço, né? De uma semana para um jogo para o outro. É muito comum, né? Na realidade brasileira a gente ter um espaço que tem muito mais fundo. Como é que tem sido para vocês isso? E para você também, né? Já que você está retomando aí esse período depois da lesão. É, muito bom, né? Você tem a semana para trabalhar, a semana para você corrigir o que você errou, mostrar o que você acertou também. E a semana com vitória fica uma semana mais leve. tem o seu ponto, um ponto bom, né? E um ponto ruim. Quando você ganha, você tem uma semana mais leve, uma semana mais tranquila, uma semana tranquila para você trabalhar. Mas quando você não ganha também, a semana parece que demora mais longa, né? Para passar para o próximo jogo. Mas é o que eu falei, até sempre está ganhando jogos para ter semanas boas, está pontuando para poder conseguir fazer um grande trabalho. Obrigado, pessoal. Valeu, talhar e coletivo encerrado. Tchau, tchau.